Fala aí, galera! Batei um papo aqui com vocês, rapidinho. Hoje, o Glaucio chegou pra mim cedo e falou assim, ah, tô sentindo síndrome do ninho vazio. É, aquele negócio de, a filha tá acostumada com minha filha aqui, né? E minha filha foi viajar pra Buzos e a outra é casada, mora lá embaixo. A gente fica sozinha aqui. Eu vou hoje dar uma volta com ela, vou levá-la lá na estrada dos Cajueiros, que é uma estrada nova que tem aqui, que fizeram até a orla de Itaipuaçu. E tá tudo revitalizado, essa orla de Itaipuaçu, tá tudo bem bacaninha. Aí eu quero levar ela lá pra conhecer e pra passear também. E o que é isso aí, Gó? Aguinha de coco. Aguinha de coco? Acabei de agir. Geladinha, gente, aí. Nossa, que delicinha. Água de coco. Que delícia, hein? Isso é bem. Piscininha. Vida era aposentada. Caramba, eu tô ficando com o cabelo branco e careca, ó. Que fechame. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Vocês têm que aguardar, porque lá na frente vai vir coisa nova no canal. Espera que vocês vão adorar. Que eu e a Glaucia vamos bolar. Hum, hum. O pessoal vai gostar muito. Galera, tá um sol. Vou te falar, tá quente, hein? Tá bastante quente. E aí, Glaucia? Nadando na piscina olímpica? Piscina, não. É. Então, gente, eu tava ouvindo ali, enquanto eu abri o coco e preparava o lanchinho, que ele vai me levar lá no Cajueiro, né? E eu tô doida pra ir realmente, né? O que que acontece? Maricá, ele é bem grande. Ele é formado por quatro distritos, né? Que é Inuã, Itaipuassu, Inuã, Maricá e Pontaneta. E a Estrada do Cajueiro, eles reformaram inteiro. O Cajueiro tá muito bonitinho, né, Jônia? Fizeram a orla. É, a gente tá sabendo que tá muito bonitinho. Mas ainda não fomos lá. E realmente, eu tô doida pra ir lá pra mostrar pra vocês e até mesmo pra ver como é que ficou, né, Jônia? A estrada tá ótima e nos leva até Itaipuassu. É isso, né? E aproveita também pra compartilhar esse vídeo, quando eu estiver filmando lá, com as outras pessoas pra poder conhecer Inuã lá e Itaipuassu. Não deixa de se inscrever no canal, acione o sininho pra estar sempre recebendo os nossos vídeos. São curtinhos, não são grandes, não. Comenta, né? Mas comenta, que a gente gosta de comentar também os vídeos. É porque até mesmo ajuda muito o nosso canal, né? Com certeza, com certeza. É dar like e comentar. Isso. Gostosinho, né? Muito bom. É atum. Vou ter um pouquinho de requeijão. Salsinha. Ficou bom, né? A cebola raladinha. Bom mesmo. Mamá, 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 papai, todo mundo. Mamá, pega ele, mamá. Meu avô, Vó, 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 Vó. Vó, Vó, Vó. Êêêê, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó. O que aconteceu aí na barreira? Mochila na recepção, deitei na piscinata vários degraus. Nossa, que absurdo. E aí, minha sogrinha? Quer morar aqui? E aí eu tô feliz. Minha sogra, gente, eu tenho que falar pra vocês, né? Essa não é só minha sogra. Essa é a minha mãe. Eu amo muito a minha sogra, gente. Vocês não fazem ideia. Não é verdade, minha sogra? Você é sua filhinha? Eu sou sua filhinha. Ai, delícia, né? Gente, eu ainda nem apareci porque eu tô... Não quer não, né, minha sogra? Vou adotar, vou adotar, vou ter que adotar. Não tem jeito. Gente, esse sol é sol do quê? 10 horas da manhã, né, minha sogra? Olha que sol que tá, olha a lua. É, ela tá cheia de protetor. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta. Beijos. Fala aí, galera. Mais um dia aí. O que que Dona Glaucio vai aprontar hoje aí, Glaucio? Eu sempre aprontamos, né, Júnior? Então, eu vou aprontar aí um franguinho que minha sogra ama. E aí, mãe? É um franguinho, ó. Tá gostando de ficar aqui? Muita coisa. E aí, eu vou fazer um franguinho pra agradar a minha sogra que ama coxa sobre coxa, né, Sábio? É isso aqui, né? É isso aqui. Aí, eu vou fazer ensopado. Aqui tá agora com água. E milagre. Isso. Tô descachando a batatinha. Que, inclusive, isso aqui, ó, é uma mão, assim, na roda. Vou botar no fogo e quando ficar pronta, eu mostro pra vocês. Hoje eu nem vou dar receita porque é um frango ensopado. Continua com a gente. Daqui a pouco a gente mostra mais alguma coisa. Começou a chuva aí. O Klaus tá fazendo uma batata lá com uma sobrecoxa. E eu vim aqui fora dar uma olhadinha na piscina e vi que tá ventando a berça e começou a chover. Mas é uma delícia. Tempinho maravilhoso. Olha como é que tá carregado. Ih, tô na chuva. Tá carregado de pitanga, ó. Delícia. Gente, olha a cor que está ficando o frango só na panela, hein. Sem quase gordura nenhuma. Só no... Só virando e dourando. Olha que beleza. Agora, ó, eu vou pôr a batata que já tá pré-cozida. E vou deixar, ó, pra dar uma... Uma curtidinha dessa batata no molho, tá vendo, ó? Ela já tá pré-cozida. E daqui a pouco tá pronto o franguinho especial. E fica uma delícia. O arrozinho secando, quase pronto. E a batatinha já também quase pronta. E toca chover novamente. Tem sido dia de emoções. Sol e chuva. Prontinha a comida. Olha aqui o franguinho. Tá pronto. O arroz. Arroz fresquinho. Branquinho. Como dizem os meus sobrinhos. Fala aí, galera. Beleza? Hoje o passeio vai ser diferente. Eu tinha comentado no início do vídeo dessa semana. Dessa semana, não. De ontem, eu ia levar a Glaucio pra conhecer lá a estrada dos Cajueiros, prédios da Ipuaçu. Que tá tudo reformulado lá. Tá tudo nitinho. Sendo que nós mudamos. Nós estamos indo até Macaé pra visitar um casal de amigos nossos. Que inclusive já tem até um vídeo. Eu vou deixar um link aqui com vocês. Mas aí eu vou tentar gravar um pouquinho do passeio aí. De alguns pontos. Só que na estrada nem tanto. Que já tem no outro vídeo. Mas lá chegando a gente grava um pouco a praia. Tem um shopping muito bacana lá. Fica com a gente aí. Isso aí. Tchau. Caraca, muito maneiro essa roleta. Nossa, paramos aqui pra... Nossa, mas ela é em terra aqui. Como que roda? Pro lado de cá. Acho que você rodou pro lado errado. Entrou, mas rodou. Aqui, ó. Na beira da estrada. Ah, que bonitinho. Quanto que... Nossa. Trinta reais. Um, um. Eu gosto dessas colherzinhas aqui, ó. Pequenininhas. Nossa, eu comprei um real no Nordeste. Olha quanto que tá aqui. Dois e cinquenta. Treze e noventa e nove. Eu acho que é maior um pouquinho. Ah, não. Ela é côncavo aqui, ó. Oito e noventa e nove. Bem salgado o preço aqui. Porta... Porta... Guardanapo. Ah, eu tenho isso aqui. Que que... Gente, olha o preço. Setenta e nove reais. Isso aqui. Tá doido. Misericórdia. Achou alguma coisa interessante? Será que... Isso aqui é legal, né? Beijo. Dois e noventa. Eu não sei com o que que come. Isso aí... Não sei. É de tapioca. Não, deixa eu ver. Quer experimentar? Isso aí é tapioca. Não me apetitou, não, Júnior. Verdade, não. Eu até achei que fosse alguma coisa... Suspiro artesanal. Também não me interessou, não. Quanto que é? Onze e cinquenta. Aqui tem coisa de pedra, sabão. O que é isso? Nossa. Gente. Duzentos e vinte reais. Tô até com medo de botar a mão. Nossa, gente. Duzentos e cinquenta e oito reais. Eu acho que nem faz nada. Ah, no Dorão. Tá doido. Sapel. Nossa. Deixa eu ver quanto que tá. É. Trinta e sete reais. É. Interessante. As tomadas... E o que que é isso aí, ó? É roda de charretes. Carro. Não tinha nada de interessante, né, Júnior? Não tinha nada, nada, nada de interessante. Interessante é um lugar, assim, né? Porque é beira de estrada, mas... O outro tá indo lá, ó, pra ver. Acho que são os cavalos. Tem os cavalos ali. Quem tem criança que é bom pra parar e tirar foto. Vou ali, mesmo não sendo criança, tirar uma foto. Fotinho, Júnior? Ó, ó, ó. Tá sem chifre aquele ali. Galera, olha como que essa estrada aqui e esse visual é bonito. Vai ter um pouquinho de barulho por causa dos caminhões, mas... Olha só que maneiro. Tem que ficar barulho de caminhão. Aqui tem um restaurantezinho muito legal. Olha a dona Glaucia ali, ó. Cadê a dona Glaucia? Aqui já perdeu até o chifre, ó. Esse aqui é mais chifre. Aí, galera. Aqui, ó, Casimiro de Abreu. É, chegamos em Casimiro. Essa entradinha de Casimiro aqui é muito bonitinha. Tem um monte de vendedor ambulante, olha, que fica na beira da estrada. É, mas tudo é... É vendendo em pin. É. Eu já comprei até em pin uma vez. Eu acho muito bonitinho. Não, não, não. Não, porque eu não tô comendo açúcar, não, hein, Júnior? Eu acho muito bonitinho. Tá vendo? Só pra vocês terem uma palhinha. E aqui, ali na frente, à esquerda, é a entrada que vai pra Lumiar. Isso. Friburgo, que também é muito bonita a estrada. Isso aí. Bem legal. Aí, a placa que eu te falei, da entrada de Lumiar, Sanna. É, ali na frente. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Esquerda. Ó, pedrão, amor. Caraca. É. Pedregulhão. Olha que linda essa pedra, gente. O pessoal podia fazer aqueles esportes aí de escalada, né? Nossa, lindo. Ah, mas deve ter gente que vai lá. A pedra é... Né? A pedra é um... É um marco, né? Que já tá chegando. A entrada é logo ali na frente. Aí é a entrada. É. Vai afirando. Estamos chegando na estrada. Que vai nos levar a maca é... Pertinho, pertinho. Fica com a gente. Dúvida do quê, Joana? Joana e as dúvidas dele quando chega. Ah, isso daí que tá derramando. É, gente. É óleo diesel, Joana? Não, isso daí é... Limpa baú. Nossa. É líquido de limpa baú. Tá certo, Joana? Tá. Aí Glaucio, você não queria ir pra Dubai? Trouxe você pra Dubai. Pronto. Lembra que eu te falei que ia te levar pra Dubai, Glaucio? Aí ó. Esse meu marido é muito chique. Dubai Macaé. Pensei que eu fosse pra Macaé, olha onde eu vim pra lá. Em Dubai. Dubai Macaé, tá vendo? Ai, gente. Show de bola.